O deputado Jair Bolsonaro do Partido Progressista diz que a ex-ministra Maria do Rosário do PT moveu ação contra ele no STF por birra e por posições políticas contrárias. Não é bem assim, a ex-ministra fez valer sua condição de mulher, já que o deputado afirmou que não a estupraria porque ela não merecia. Olha, na minha opinião quem que é holofotes é a dona Maria do Rosário. Há tempos essa senhora que é defensora de menores infratores, ela vem instigando o deputado Bolsonaro tentando atingir sua honra como deputado e como militar. Não podia ficar por menos. Além das ações judiciais, é bom lembrar que além dessas ações judiciais ingressadas pela dona Maria do Rosário, ela podia ter entrado com essas ações, podia ter questionado o deputado Bolsonaro apenas na Câmara dos Deputados. Não, ela fez questão de entrar com ações judiciais contra o Bolsonaro. Pois bem, o deputado também foi denunciado pela vice-procuradora geral da República, a senhora Ela Vieco, pelo crime de incitação ao estupro. E eu queria aproveitar esse espaço aqui na Jovem Pan, né? Esse excelente espaço na Jovem Pan e pra pra pedir a adulta procuradora, a doutora Ela Vieco, que ela abra também um processo contra o professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o senhor Paulo Guiraldele, que nas redes sociais publicou vários posts incitando pessoas a me estuprarem. Eu registrei boletim de ocorrência em dezembro de 2013, viu? Doutora Ela Vieco, mas até agora nada aconteceu. Nenhuma entidade de proteção aos direitos das mulheres, nem o Ministério Público, nem os direitos humanos, nem a OAB se manifestaram a respeito desse caso. Nada aconteceu até agora. Ninguém se manifestou a respeito da incitação de estupro contra a minha pessoa. Olha, eu não sou ex-ministra, não sou deputada, mas como cidadã brasileira, continuo aguardando providências. Sentada, é claro. Tchau. Tchau.